Dá-me um abraço que seja forte e me conforte A cada tento não diz mais nada, só o silício do teu abraço Dá-me um abraço que seja forte neste aberto Dá-me um espaço que não digas nada que não é tanto Já me perdi 100% Já me venci pelo canção Os cabelos de estive tão perto e me abraço Dá-me um espaço que não digas nada, só o silício do teu abraço Dá-me um espaço que não digas nada, só o silício do teu abraço Dá-me uns 10 braços para chegar Em esse abraço eu descanso Nesse espaço que me sossega Enquanto possas, dá-me um abraço O sol não se chega Já dormi, já sei por ser Já me venci pelo cansaço Estambulou-se, estima o teu pé Seu braço Seu braço Já dormi, já sei por ser Já me venci pelo cansaço Estambulou-se, estima o teu pé Seu braço Estambulou-se, estima o teu pé Estambulou-se, estima o teu pé Muito obrigada